Quanto mais o tempo passa Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero Só não sei porque vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados como o sol e o luar Separados para o mundo, mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino, meu grande amor Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero Só não sei porque vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados como o sol e o luar Separados para o mundo, mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino, meu grande amor Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mais eu te amo